Beleza? Estamos de volta com mais Super Mario 64, e agora vamos para a fase da Tiktok Clock. E é isso aí. Role até a jaula. Beleza? Bom, eu sempre costumo começar na outra estrela, que eu vou mostrar para vocês que estrelas eu costumo começar nessa fase. Cuidado com isso. Aquela estrela ali que eu costumo começar. Espera, será que dá? Deixa eu ver. Dá! E para variar eu tomo um choque! Nossa! Quase perco a oportunidade de pegar a estrela. Sendo que na versão de DS, essa fase é bem mais complicada. Role até a jaula. Ah! É uma oportunidade perfeita de pegar as oito moedas. E eu vou aproveitar essa oportunidade. Porque é sempre bom aproveitar. Tipo, no primeiro episódio eu falei que eu não ia pegar as estrelas em ordem. Porque isso fica muito sem graça. Beleza! Beleza! Agora pula! Porra! Porra! Tá, eu estou um pouquinho com resfriado. Eu estou meio com resfriado. Tá, como se diz, estou meio... Tá... Tipo, minha voz está diferente porque eu estou com resfriado. Mas isso não vai me impedir de gravar o vídeo. Porque quando dá vontade... Porque quando dá vontade de gravar, eu gravo! Tá... Tá... Então... Vamos em role até a jaula. Eu acho que para eu parar os acessórios que tem nessa fase... Eu preciso esperar o relógio dar em 12. Que é... Que é o... Acho que é meio... É meio dia, né? Tipo, todos os ponteiros. O maior e o menor ficar no número 12. Aí os objetos vão parar. Os objetos. Eita! Não vou deixar me enganar por isso. Beleza! E aqui está a nossa primeira estrela. Nossa! Quanto trabalho para pegar... Para pegar uma estrela. E se der tudo certo... Acho que no... Acho que no próximo episódio vai acabar essa série. Próxima estrela... Aí vou eu. Ponteiros e pêndulos. Maravilha! Maravilha! Nossa! Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Porque... Eu posso bater em alguma coisa assim... Muito fácil. E eu posso cair. Eu posso morrer. Porque essa fase... Que eu... O caminho... Dessa fase é muito... Tem muito caminho. Aqui ó... Para vocês terem noção. Olha só! Para vocês terem noção. Não sei se deu para vocês verem direito. Mas é assim mesmo. E a vida me segue! Como eu fui burro agora, né? Mas beleza. Ponteiros e pêndulos. Ponteiros e pêndulos. Se é tudo certo... Tá. Esquece. Pô, se dá tempo para fazer duas fases... Vai dar. Eita, cuzão! Bobucita! Não deixe esse bicho te pegar. Porque se ele me pega... Ele me joga para o alto. Tem as vezes que isso... Ajude e atrapalha. Tipo... Mas essa fase... No caso dessa fase... Atrapalha. Eu posso aproveitar ó... Here we go! Vamos ver qual é a nossa próxima estrela. Em cima do bicho azul. Que no caso é o Womp. É o Womp. Cuidado! Nossa! Eu pensei que eu ia cair. Mas... Por milagre isso não aconteceu. Mas beleza. Vamos parar de babaquice. Vamos parar de babaquice. Vê? Em cima do bicho azul. É até vez que eu sou meio esquecido. Eu fico dando pausa para ver qual a estrela... Para pegar. Nossa! Tá, esquece. Beleza. Eu tô indo bem. Até agora. Ai... Ai, caralho. Tipo... Tipo... Eu esqueci o que eu ia falar. Ai... Essa... Essa parte me lembra muito a fase do Crash Bandicoot. Aquela do Telosicite. Tipo... Que tem aquela parte que tem... Paredes que te empurram... Até a água. Nossa! Isso... Isso até que lembra... Aquela fase. Pô... Aquela fase era tensa pra caralho. Tá. Eu não sei porque eu fiz isso... Sa... Caralho. Que imbecil. Caralho, véi. Porque tem plataformas... E no caso eu não morrer... Né... Eu tinha que ir pro outro lado. Porque eu vou... Eu vou ficar fazendo isso. Foda-se. Ah... Vai tomar suco! Beleza. Vamos se acalmar. Porque essa fase não é difícil. É só eu que tenho pressa. Se você estiver ouvindo algum som... É da... Da TV lá da sala. Tchau. 'llá. Tchau. Tchau. Só que... Tá um negócio aqui. Esquece. Não. Sai daí. Valeu a pena usar esse atalho. E aqui, será que dá pra fazer? Nem dá pra ver direito essa porra. Oh, cacetada. Oh, cacete. Tá, com certeza eu vou morrer aqui. Ah, não vou desistir, não. Peraí aqui. Eu já tentei aqui o animal. Que porra. Sai daí rápido. Pula direto nele. Pronto. Aí tá sua estrela. E we go. Papapapá. Tá, vou esperar o ponteiro ir no 12. Agora. Pula os embarras que se mexe. Vamos ver se deu certo. Deu. Bom, porque eu vou pegar logo as 100 moedas e depois partir pra estrela. Porque primeiro, óbvio que primeiro eu vou pegar as 100 moedas. Vamos ver se deu certo. 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 Não tem nada pra me atrapalhar agora Eu quase faço uma merda Eu agora vou tentar ser mais atento Tá, eu não tenho nada pra falar, por isso que eu tô tão quieto Sai daqui Por isso que esse bicho é chato pra caralho Beleza Ele tá parando, aproveita e pega as moedinhas Nunca perder a oportunidade de pegar as moedas azuis Porque tem tempo, se acabar o tempo Né, se acabar o tempo Acho que aqui é só eu dar o jump só Se a câmera deixar A câmera, seja gentil pelo menos uma vez só Tá, tudo é possível Tá, a mistura tá ali Mas como já disse, eu não vou pegar agora Caralho Aí, porra É, tem a vez que esse jogo te alegra e te decepciona Nada é perfeito nessa vida Beleza, falta pouco Caraca, minha orelha já tá coçando já Minha orelha Minha orelha coçou Mas beleza Sai daqui Aqui Here we go Beleza Vou ver o lugar onde tem que cair Ali é onde tem que cair Então lá vai Nossa, que idiota Beleza, eu estou de volta E aconteceu Uma coisa que não devia ter acontecido Mas, né Na vida Alguma coisa E alguma coisa Tipo, alguma coisa dá e não dá certo Tipo, tinha um medo de eu pegar a estrela Só que melhor desse jeito Porque vai que eu morra de novo Ai, essas malditas paredes invisíveis E pronto Caralho E agora vamos pra próxima fase Que é a última fase Só que eu acho que não vou pegar todas as estrelas da última fase Só umas Seis ou cinco Porque não vai dar tempo Opa Caminho errado Porra Porra Tá, não é aqui. Desci na outra. Já que é a última fase, óbvio que vai ser complicado. Isso eu não duvido nada. Vamos lá. Arco-íris até o navio. Tá, eu vou ter que ficar nesse tapete, porque se eu sair, se eu abandonar esse tapete por muito tempo, ele pode desaparecer, né, eu vou ter que me matar pra ele reaparecer. Pula. E não deixe aqueles negócios queimarem sua bunda, porque você vai ficar correndo por aí, isso vai te atrapalhar e muito. Eu não pedi pra você fazer a bundada, Mario. Tá, a primeira estrela já é complicada. E agora? E agora eu tenho que sobreviver a essa parte. Qualquer sinal. Será que se chegar até aqui? Não. Nossa, eu não tô nada se baixar. Vem que aquele fogo não me pegou. Vem que aquele fogo não me pegou. Vem que aquele fogo não me pegou. Tá, eu não vou tentar fazer nenhum tipo de atalho, porque tem uma vez que eu tentei fazer, eu só morri. Então, nem vale a pena tentar. Quer pular aqui até... Que negócio. Pula. Pronto, eu me lembro que... Eu tenho que usar o Wario pra pegar essa estrela. Por causa do vento. Tá, vai ter uma estrela que eu tenho que encontrar uma bomba rosa. Tipo, já que aqui eu não tenho mito, Mario, vai ser um pouquinho complicado. Ai, vai... Enfia esse bicho no teu cu lá. Que eu sei que a bomba tá naquele negócio que tem as oito moedas. Então, eu acho que não vai ser problema nenhum. Eu descobri um atalho da hora. Que eu vou ter que ficar andando aqui. Aqui. Que tapete chato. Ó, olhem. Viram? Mas antes eu vou pegar a bomba rosa pra depois eu não esquecer, porque eu sou uma pessoa meio esquecida. Eu jurava que ela tava aqui. Eu tenho que ficar procurando nessa parte. Você acha que ela tá se escondendo? Ela tá meio que escondida. Quer dizer, a pro tanto que eu tô aqui, eu já vou pegar logo essas moedas. Por que eu não vou ficar enrolando? Beleza? Beleza? E aí Vou ver se ela tá lá em cima e depois eu pego a estrela. É que eu tô perdendo muito tempo aqui. Aqui, ó. Porque eu não sei se é essa sexta ou a quinta estrela. E pronto. Já pode explodir. Sempre faça a pose se alguma coisa vai explodir. Power Rangers. Nossa. Sendo que o único Power Rangers que eu assisti mesmo foi o Ninja Storm. É, onde os Power Rangers são ninjas. O único que eu assisti. Ah, pelo menos eu assisti um, né? Pelo menos. Ah, eu tinha que usar o atalho. Como eu sou burro! E essa merda desse botão, né? Ai, o controle de 64, às vezes, consegue ser um pouquinho complicado. Porque eu podia ter feito isso. Mas não, né? Já como eu sou teimoso. Porque esse jogo você pode fazer vários atalhos ou bugs. E isso serve um pouquinho de vantagem. Eu acho. Eu acho que esse vídeo tá dividido em três partes. Por causa que eu cortei e tal. E vai dar um pouquinho de trava pra editar. Peraí. Tem um meio. Pula. Pula. Nossa, parece que você não vai conseguir, né? Nossa, olha o tamanho desse castelo. Só pra vocês verem mesmo. Pula. Ele vai dar muitas voltas. E não vai ser perigoso. Óbvio que se... Óbvio que se o fogo não me pegar, pó. Porque... Eu acho que não sei se tem alguma coisa assando, né? Aquela lá, lareira. E... Por um milagre eu não fui pego. Tá, isso costuma demorar um pouco. Peraí que a versão do Mulagre do que tu usa não tem o frame limit. Ok? Já seria uma boa coisa. Tá logo? Tá logo? Tá logo? Ai, muito caminho. Nem precisava tanto. Olha a cara do Mario Quadrada. Essa aqui é a Minecraft agora, né? Ou isso aqui é a Aladdin, por causa do tapete voador. Eu demorei uma caralhada de minutos pra falar isso. Parabéns para mim. Beleza? Vamos pegar mais uma estrelinha voando na brisa. Hum, na brisa. Tá, eu acho que essa é a estrela. Eu tenho que ir lá no navio. Eu tenho que voltar pro navio e pegar o canhão e pegar a estrela. Já preparo o save. Porque eu tenho medo de errar. Nem precisava. Mas se desse alguma merda, né? Eu vico. Vou ver como vai ser a nossa próxima estrela. Voando na brisa. Ah, então não era essa. Eu peguei a última. Mas valeu a pena. Porque pelo menos eu me livrei de uma. Tinha menos uma que dava muito trabalho. Ah, viu que a próxima estrela tá aqui. Porque tem duas estrelas nessa parte. E as semanas eu vou deixar o próximo vídeo, que é o último episódio da série. Nossa. Achei que aquilo ia me pegar. Ah. Tá, tem dois caminhos. Eu tenho medo de escorregar. Mas eu não escorrego, não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza? Próxima estrela pra encerrar o último episódio. Lá, vamos nós. Triângulos espertos. São triângulos que tem um Ki muito elevado. Não, Ki não. Ki não. Ki é I. Isso aqui, porque isso aqui não é Dragon Ball. Vamos analisar. Valeu a pena analisar? Tá, mas como eu vou fazer pra pegar aquela estrela? Vai. Se eu ficar muito tempo nessa plataforma, a plataforma cai. Nossa. Demorou um ano pra falar isso, né? Fazer o quê? Nossa. Ah, aqui eu tenho que ser um pouquinho rápido. Não, muito rápido. E pronto. E é com essa estrela que encerramos o penúltimo episódio da série Super Mario 64. E se vocês gostaram, já sabe, deixe seu like, as suas favoritas. E se inscreva no canal pra dar aquela forcinha. Então é isso aí, galera. Fui.